Boa tarde pessoal Olá amigos do YouTube, aqui é o canal Ivo Silva Games, diretamente de Piracicaba, transmitindo mais um vídeo Esse vídeo aqui é um vídeo sobre uma dica que eu quero passar para vocês Sobre o comando Shadow Comando Shadow do console do ETS2 Certo pessoal? Vou deixar na descrição do vídeo lá Como você ativa e habilita o console do ETS2 Certo? Dentro do jogo Aqui nesse vídeo eu só vou ensinar como Como habilitar o comando Shadow Que tem a ver tudo com ganho de FPS, certo? O comando Shadow é o comando sombra Toda a sombra do jogo está incluído no programa do jogo E essas sombras que aparecem no jogo Elas comem muito FPS Tem sombra de nuvens, sombra fake Textura da sombra Tamanho da textura da sombra do sol Qualidade de sombra Qualidade de sombra Tudo isso implica no FPS do jogo Desempenho do jogo Esse daqui é mais para quem tem computador fraco Para quem tem computador forte Nem precisa Porque computador forte nem sente Essas pancadas de FPS Renderização, sombra Essas coisas, entendeu? Então vamos lá Vamos em frente que atrás vem gente Vamos lá Primeiro Nós vamos colocar na câmera zero Vamos subir Certo? Subimos aqui Tem sombra de nuvem Que De vez em quando você percebe elas Elas andando no asfalto Só na câmera zero dá para perceber melhor Vamos desabilitar Então as nuvens Aperta o A tecla entre o ESC e o TAB Eu não vou falar o nome Porque é o nome muito complicado Eu sei que é Uma tecla com dois pauzinhos Dois pauzinhos em cima E um pauzinho embaixo Certo? Vocês vão ver aí no seu teclado Aperta ela Vai abrir o console O console de comando Vocês vão digitar assim Uset R Cloud Underline Shadows Zero E aperto enter Tá vendo que ficou mais claro? É porque subiu a sombra das nuvens Conforme o som bate na nuvem Projeta no chão E essa projeção subiu O FPS O FPS O FPS Ele tende a subir Agora vamos tirar o fake Não, primeiro vamos tirar Shadow quality Porque o fake Ele está escondido debaixo das sombras A sombra fake Ela só é vista Debaixo desses Desses objetos Do jogo Principalmente esses carros Vamos tirar A sombra primeiro Abre o console Digitar Uset R Underline Sun Shadows Shadow Shadow Underline Quality E É igual A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 E aperto enter Não Comando está errado Vamos fazer de novo Usa Pode ver que sumiu Sumiu a sombra Sumiu a sombra Sumi a sombra E o FPS Vai lá em cima Certo? Pode ver que sumiu a sombra Do jogo Agora está vendo Debaixo do caminho Ali Aquela sombrinha Ali É a sombra Fake Nós vamos Desabilitar Ela também Para Aumentar Mais ainda O FPS Do jogo Vamos lá Abrindo o console Uset Uset R Fake Underline Shadows Espaço 0 Aperto enter Ó Vendo que sumiu A sombra Fake Isso daí Também Implica Dica Dos Empeito Jogo Certo pessoal Aqui é o canal Ivo Silva Games Dando uma dica De Comando Shadow Para desempenho Do FPS Do ETS2 Estamos no mapa EAA Certo? Na cidade de Piracicaba Fazendo esta dica para vocês Se inscreva no canal Ative o sino, deixe o like e compartilhe Certo pessoal? Eu vou deixar todos esses comandos na descrição Testem aí no seu jogo Que vale a pena Se o jogo estiver meio que travando Meio que lento Vocês podem testar Vocês podem ir testando esse comando aí Certo pessoal? Relembrando que é Comando da sombra das nuvens Projetando sobre o mapa O comando Sobre a fake Sobre a fake Projeta o Que projeta o Não é que projeta Ela já é feita no jogo A sombra projetada Embaixo dos veículos Os veículos do caminhão Os veículos estacionados Tem alguns objetos que também projeta Certo? Vocês podem tirar ela Que o jogo fica mais Fica mais rápido Tem Um comando aqui Que chama Tamanho da textura Da sombra do sol Esse daqui Não sei Não tem como saber Porque eu ainda não consegui Ver o que é isso aqui Tamanho da textura Da sombra do sol Certo? Mas é bom desabilitar também Porque Ele implica em Deixar o jogo muito Muito lento Também Tem o A qualidade da sombra do sol Também vocês desabilitam Vou deixar tudo na descrição Vocês vão lá dar uma olhada Certo pessoal? E Por enquanto é isso aí Espero que tenha gostado Espero que tenha gostado dessa dica Essa dica é muito boa Para PC PC fraco Que joga com O ETS 2 Que anda meio lento Certo pessoal? É isso aí Se inscreva no canal Ative o sino Compartilha E deixa o like Valeu